É notícia em dois minutos. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em agosto recebem nesta quinta-feira, dia 17, o abono salarial no base 2020. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento em 8 de fevereiro e prosseguirá com a liberação até 31 de março, baseada no mês de nascimento do beneficiário. Também nesta quinta-feira, o Banco do Brasil libera o abono salarial para os trabalhadores do setor público com inscrição de final 7. O pagamento para essa categoria começou a ser feito em 15 de fevereiro e segue até 24 de março com base no dígito final da inscrição do servidor. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais aplica doses de reforço na sua população, segundo a plataforma Our World in Data, tecnologia vinculada à Universidade de Oxford. Atrás apenas da China e dos Estados Unidos, o país chegou a 60,5 milhões de doses de reforço aplicadas, o que corresponde a 39,78% da população acima de 18 anos, público-alvo dessa etapa da campanha. O Ministério da Saúde reforça a importância da dose de reforço, uma vez que pesquisas revelaram um aumento significativo na imunidade de pessoas que tomaram uma terceira dose no braço. Entre o público maior de 60 anos, mais de 67% tomou a dose de reforço contra a Covid-19. Já entre os idosos, acima de 70 a 74 anos, a cobertura vacinal é de cerca de 75%. Os serviços de iluminação pública na cidade de Jaboatão dos Guaranapes, em Pernambuco, foram concedidos à iniciativa privada, após leilão realizado na B3, em São Paulo. A oferta vencedora de contraprestação mensal de R$ 495,5 milhões, arrematou a parceria público-privada PPP com deságio de 54,6% em relação ao valor proposto no edital. O objetivo do leilão foi a concessão administrativa do Parque de Iluminação Pública do município, com o critério de menor valor da prestação mensal máxima a ser paga pela Prefeitura local. Os investimentos previstos são de R$ 280 milhões. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Ferra. É notícia em dois minutos.